Salve pessoal, Lucas Nascimento aqui, canal Nascimento Games. Pessoal, acreditem, é verdade, um novo glitch aqui, atualizado agora no mês de agosto, como ganhar muita grana no Forza Horizon 5. Vocês não vão acreditar como tá fácil com esse glitch. Então, vamos comigo, acompanha o passo a passo, não perde nenhum detalhe, que eu vou mostrar certinho como você vai fazer pra tá ganhando aí, em questão de minutos, um milhão de CR aqui no Forza Horizon 5. Vem comigo que você vai ficar rico da noite pro dia. Eu garanto. Vamos lá. Vamos no menu do jogo aqui. Centro Criativo, padrão de sempre, né? Event Lab. Projetos de evento. Eu já tenho salvo, mas eu vou passar aqui pra vocês já no começo do vídeo o código de compartilhamento. O código de compartilhamento vai ser 151-587-609. 151-587-609. Deixa eu botar aqui. O teclado tá meio distante. Agora fechou. Já colocamos aqui, ó. É esse evento aí, ó. Já salva nos favoritos. Most Rewarding Racing, agosto de 2023. Esse evento tá dando muita grana. Aproveitem, é um glitch. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu tô aproveitando. Eu vou ficar rico com isso aqui. Espero que vocês façam o mesmo. Clicamos aqui em solo. O carro que vocês vão estar usando, pessoal, dessa vez é um carro um pouco diferente. Tem que ser carro de tração RWD. Tração traseira, tá? E a gente vai estar usando a Ferrari 599XX Evolution. Essa Ferrari aqui, ó. Tem um outro carro que é a BMW X5 Forza Edition. Mas esse carro, ele só é disponível pra quem compra o pacote premium do Forza aqui, né? O passe de carros, esse é o nome. E daí, como eu não tenho o passe de carros, vamos usar esse aqui que também dá certo. Se você for VIP do Forza, o dinheiro vai vir dobrado. Então, esse valor que eu vou mostrar pra vocês aqui, se você for assinante VIP, vai ganhar o dobro. É muita grana, muita grana mesmo. Ó, selecionamos ela. Lembrando, pessoal, de deixar o like, se inscrever no canal. Comentar aqui, deixa um comentário o que você tá achando dos vídeos. O que você deseja pro próximo vídeo. Ideias aí, criativas pra gente tá fazendo pra vocês. Não esqueça também que agora eu sou afiliado da Amazon. Então, se você deseja comprar alguma coisa na Amazon. Às vezes, ah, quer comprar, sei lá, um teclado, qualquer coisa. E vai comprar lá. Clica no meu link de associado aqui, na descrição do vídeo. Que vai tá ajudando muito o crescimento do canal. Beleza? Então, pessoal, bora pro vídeo aí. Vou mostrar o detalhe passo a passo. Presta atenção que tem uma... Esse aqui, ele muda um pouquinho das formas, né? Ele tem que andar um pouquinho no circuito ali, mas é coisa bem rapidinha. Você vai ver comigo aqui. E só fazer o mesmo passo a passo que você vai tá ganhando muita grana aí, sem esforço nenhum. Configurações de dificuldade. O meu já tá tudo certo aqui, ó. É só copiar. Copia. Deixa certinho como tá. Pra não dar errado, tá? Dificuldade do Drive Atar imbatível. Aqui vai tá personalizada. ABS bota desligado. Direção, simulação. Tração e estabilidade desligado. Câmbio pode ser automático, não precisa ser manual. Eu boto manual porque é acostumado. Linha do traçado, tanto faz. Essa parte aqui, controle de arrancada, tanto faz também. Aqui, beleza. O importante é copiar isso aí como tá, que não vai dar erro. Salvamos aqui. Iniciar corrida. Agora, presta atenção, pessoal, que essa corrida aqui, ó. Não se assustem. Ela aparece ali, ó. 50 voltas. Mas não. A gente só vai aqui no comecinho dela aqui, ó. Passa esse primeiro checkpoint aqui. Ó, vamos passar ele. Dá a volta nessas carretinhas aqui, ó. 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 E aqui que vai acontecer a mágica, ó. Se liga. Ó. Tá vendo esses latão? Você vai empurrar aqui pra dentro. Dá uma resinha no carro, ó. Funcionou, já. Agora, só entra ali e segura o freio de mão. Quando entrar ali, segura o freio de mão e o acelerador. Ó. Eu vou entrar. Epa. Eu não quero entrar. Ó. Ó. Entrou. Segurou. Money XP Mode Activate. Então, ativou o código. Tá vendo que mudou lá a parte de classificação. O meu nome já foi pra primeiro colocado. É. O meu nome já tá em primeiro colocado. Agora, se você vai esperar em torno de 30 a 40 segundos. Eu não lembro o tempo certo. Mas é bem rapidinho. Deixa os dois apertados aqui, ó. Acelerador e freio de mão. Que é o A, né? Se você usa o controle. Só deixar apertado aqui. E vamos esperar. Espera comigo aqui. Não perde nenhum detalhe que eu vou te mostrar o quanto de grana que tu vai ganhar, cara. E se você é novo no jogo. Você vai upar muito rápido. Vai tá ganhando. Além da grana. Ele já. Você já ganha. Três sorteios. Um. Automaticamente quando termina a corrida. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Terminou. Primeiro lugar. Vê se ali que é 30 segundinho. É rapidinho. Então, fechou ali, ó. Eu não vou esperar contabilizar os pontos. Que é muitos pontos. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Continuamos. Já vai ganhar um sorteio aqui, ó. Venceu. Pá. Pá. Sorteio. Beleza? Já tem a chance ali de ganhar, sei lá, 175. Quase. Quase que eu ganhei 175. 30 mil. Beleza. 30 mil. Contabilizou ali 30. Agora vamos ver quanto que a gente ganhou de XP e de grana. Presta atenção. Não. Se liga nisso. É coisa de outro mundo. Ó. XP 65. Se você for level baixo, vai upar uns dois. Olha a grana. 264 mil. Beleza? Então, 264 mil. Se você for VIP, vai ganhar quase 600 mil em cada corrida dessa. Coisa de um minutinho. E fora os três sorteios, pessoal. É um milhão em cada um minuto. Bota dois minutos aí. Pelo tempo que tu perde fazendo. E agora vamos lá. Vamos aqui no meu Rise, ó. Ele ganhou um sorteio. Porque não upou tanto dessa vez. Porque eu sou um nível mais alto no Forza. Mas se você for nível baixo, vai upar muito. Então você vai ganhar muito sorteio. É muita grana. Vamos ver o que que dá aqui nesse sorteio. Vamos ver o que que dá nele aqui. Pra ver quanto que eu ganhei de grana. Nesse período curto aí. Ah. Dei azar. Mas mesmo dando azar, você vai ganhar em torno de 500k a cada minuto. Pessoal, aproveitem. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de, se for comprar na Amazon, clicar no meu link. Ajuda aí. Fortalece. A gente cria conteúdo pra vocês. A gente precisa estar crescendo aqui dentro da plataforma. Então essa é uma forma de estar me ajudando. Porque meu canal nem monetizado é ainda também. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com um amigo. Comenta o que que achou do vídeo. Valeu. Um abraço. E até a próxima.